Quando nasceu o meu segundo filho, ele é uma criança especial, se chama Judá, o apelido dele é Judi. O Judá é uma criança especial, ele tem síndrome de Dow e agora estamos estudando, parece que ele tem autismo também, ainda está em análise disso com os médicos. E quando ele estava para fazer um aninho, a gente ainda estava correndo atrás das coisas para ele, é muito demorado, ainda mais em uma cidade grande como São Paulo, ter acesso às coisas é muito complicado, é muita gente para poder assistir a todos, demora muito. Minha esposa acabou passando mal na virada de ano, fomos para o hospital e descobrimos que ela estava bem doente, ela estava já em estágio semi-terminal. Foi aquela loucura, estava fazendo faculdade de comunicação na época. E aí o que acontece, a minha esposa estava há dois anos na fila de espera para fazer alguns procedimentos que foram que descobriu que ela estava doente. E aí foi cirurgia, quimioterapia, aquela coisa, eu tinha que levar meu filho para pai, minha esposa para o Instituto do Câncer, a gente ainda tem a nossa outra filha que também precisava de cuidado e tal. E aí eu descobri que eu também estava doente, descobri que eu estava insalubre mentalmente. São Paulo é a terceira cidade com o maior número de insalubres mentais no mundo, e a maioria dentro da categoria da ansiedade. Então, depressão, toque, síndrome do pânico e etc. E aí eu precisava de cuidados, medicamentos e aquela coisa toda. Fiquei também uns dois anos na fila de espera para o tratamento psicocognitivo. E nesse tempo foi onde eu comecei a usar a música como um serviço de escuta, de autoescuta, como se fosse meu psicólogo, fosse a guitarra, literalmente isso. E voltei a compor e compunha músicas no hospital enquanto eu estava com a minha esposa ali, ou então na pai, enquanto eu estava com o meu filho. E foi passando o tempo, eu falei, poxa, talvez seja interessante colocar isso na estrada. Pessoas ouvirem sobre isso. As músicas falam sobre os deveres e direitos do cidadão dentro da sociedade, a importância da sociedade para o indivíduo e do indivíduo para a sociedade. É uma coisa meio sociológica, antropológica, filosófica, tem essa vertente. Falei, poxa, seria legal colocar isso na estrada. Comecei a rascunhar um projeto em 2014, quando foi ali no início de 2015, eu decidi colocar o negócio mesmo para valer. E aí foi onde eu tive contato com o palco digital. Quando eu tive contato com o palco digital, é mais ou menos assim, aquilo que eu tinha, sabe, uma noção do que eu poderia fazer, aquilo que eu vislumbrava, se tornou claro, nítido, palpável, né, como um livro ali para você ler e aprender. Foi, assim, incrível, incrível o conteúdo do palco digital. E eu comecei a pegar aquelas técnicas para pôr em prática, mas aí tive um problema, eu não tinha tempo para colocar em prática as ideias geniais ali que o Vinícius ensina, né. Eu não tinha tempo para ficar ali na internet, divulgando, trabalhando em cima do projeto, como deveria ser. Então, o que eu fiz? Eu organizei uma coletânea, uma coletânea com 23 bandas. E dessa forma, eu divulgando um pouquinho no trabalho, eu estou divulgando o trabalho de mais 22 artistas e vice-versa. Então, meu trabalho poderia circular dessa forma, sem eu ter que ficar tanto tempo na internet, já que eu não tinha tempo, eu tinha que ir para o hospital, eu tinha que ir para a Pai, eu tive que continuar com a faculdade. É complicado porque a relação do câncer vai se desenvolvendo também com a baixa estima da pessoa, porque a tristeza, ela diminui as plaquetas, diminui a imunidade, então a pessoa começa a responder menos com o tratamento. Então, você tem que tentar deixar a pessoa o mais contente e feliz possível no tratamento contra o câncer. E permanecer na faculdade era uma forma da minha esposa se sentir assim. Nada mudou, só uns detalhes que estamos passando, sabe? Então, foi muito complicado, falta de tempo, era bem complicado. E aí eu organizei essa coletânea. E essa coletânea, o que aconteceu? Quando eu me dei conta, eu estava ali organizando uma coletânea de 23 artistas, artistas de todo o Brasil, artistas da Venezuela, Uruguai, Colômbia, Chile e Argentina. Era uma coletânea sul-americana, de artistas de rock e tem um hip hop ali no meio. E foi muito bacana. Coloquei essa coletânea nos serviços de streaming do mundo todo, coisas que eu aprendi com o palco digital. Eu não sabia, eu queria muito colocar música no iTunes, no Spotify, e não sabia como, e através do palco digital eu aprendi. E essa coletânea, depois disso que eu fiz, organizei alguns shows. Como eram tudo bandas novas, né? Minha banda, banda nova, não tinha público algum. A gente não consegue cachê. Aqui no Brasil é muito difícil você conseguir cachê com uma banda nova, porque o país não tem uma economia que sustente isso, sabe? Não dá para o dono da casa pagar o artista simplesmente por ele exercer sua arte. O dono da casa, ele precisa que o artista traga público para poder, então, sustentar a casa, sustentar os funcionários, os produtos. E aí, se sobrar alguma coisa, ele pega a parte dele e paga o artista. Então, enquanto o artista não tem público, é difícil você ter cachê. É muito difícil, mas ao menos em São Paulo é extremamente difícil. Então, o que eu fiz? Precisava circular isso tudo. Então, eu fiz parcerias com algumas casas e tal. A casa não precisava pagar cachê, mas também não seria cobrada a entrada. Então, eram shows com entrada gratuita. E dessa forma, a gente visava o quê? O público. O projeto circular mesmo. Então, eu acabei fazendo uma mini-turnê. São Paulo, Valinhos, Caieiras e Itacoacetuba. Essas quatro cidades. Rodamos. E aí, bandas que tinham participado do selo, bandas lá de Brasília, acabaram vindo para São Paulo. Agenciei uma mini-turnê aqui no final de semana. Três shows dessas duas bandas. Bandas fantásticas. De Stux e Planalto Central. Planalto Central, inclusive, lançou um disco através de lei de incentivo. Bem bacana. E aí, recebi convites para Minas Gerais, Porto Alegre, Rio de Janeiro, a própria Brasília mesmo. Mas, com a questão de saúde da minha esposa, ela passava por uma segunda cirurgia e tal. Não dava para eu arriscar sair. E ainda mais que a receita que a gente precisava para poder fazer essa excursão era através de merchandise e tal. Então, era uma coisa meio que num risco, né? Você mandar fazer as camisetas, as coisas todas, para poder vender lá, sabe? Ter público, você poder vender o material e tal. Era arriscado. E a questão de saúde da minha esposa, minha até também, não rolou da gente fazer essa excursão. Mas não parou por aí, né? Algumas bandas chegaram até em mim e eu identifiquei mais uma necessidade das bandas. Eles precisavam de um serviço de gerenciamento de carreira, né? Eles queriam estar no Spotify, no iTunes, no Ardil, quando tinha e tal. E não sabiam estar lá. E eu sabia como estar lá. E por mais que, sabe? Eu precisava também divulgar o meu trabalho. Precisava trabalhar também no sentido comercial. Eu tinha saído do meu serviço para cuidar da minha esposa e tudo mais. Estava fazendo alguns bicos para sustentar a casa. E precisava também divulgar a minha banda. E a coletânea era uma ótima oportunidade. Juntar com outras bandas era muito bom. E eles precisavam de um serviço de gerenciamento de carreira. Foi aonde que esses festivais que eu fazia, esses shows, esses atores, eles se chamavam Musicorama. E foi onde o Musicorama se tornou um selo. Eu lancei a coletânea e comecei o gerenciamento de carreira. Abriu um CNPJ, MEI mesmo, para começar. E comecei a fazer um gerenciamento de carreira dessas bandas. Aí a coisa começou a crescer muito. Eu fui cada vez mais me envolvendo na área. Fechei uma parceria com o estúdio PlayHack aqui em Santos. O estúdio que gravou o disco Tama Inatividade, do Charlie Brown Jr. Um disco vencedor do Grammy Latino. O dono do estúdio é o Nando Bassetto, guitarrista do Garage Fans. Talvez a maior banda hardcore da América Latina. A banda, poxa, desde moleque, que eu curtia muito. O outro sócio é o Américo Simões, guitarrista da Live 2. O novo projeto que o Rick Bonadio está lançando. Enfim, um estúdio com qualidade de mainstream. Fechei uma parceria, gravei com a minha banda aqui. Trouxe as bandas com um custo muito baixo. Custo de parceria mesmo. Consegui trazer as bandas para gravar bandas que até então só tinham gravado em estúdio, underground, sabe? A gravação amadora. A gravação underground vinha com cancelamento de fase, as músicas. Em cada substrato, em cada mídia que era executado o som deles, era uma música diferente. A guitarra às vezes ficava baixa, a voz ficava muito alta, às vezes sumia a voz. Cancelamento de fase. Difícil você ter um estúdio underground que sustente uma gravação. Então, é um nível mercadológico competitivo. Então, consegui trazer as bandas para virem para cá. Logo na segunda banda que eu trouxe para gravar, o meu trabalho já tinha chegado no Rio de Janeiro. E aí, quando eu trouxe a segunda banda para gravar, a mixagem, a masterização foi feita lá no Rio. E foi feita na Sony, na Sony Music. Masterização na válvula. Qualidade mainstream mesmo, sabe? Foi bem legal mesmo. A coisa foi crescendo. E aí, eu peguei as técnicas do palco digital e apliquei para outras mídias, não só a internet. Então, eu produzi um videoclipe, meu, o videoclipe dessas bandas. E apliquei essas técnicas e quando eu me dei conta, o clipe estava rolando na televisão. Circulou em diversos canais. Play TV, Music Box, Uhru. Agora, eu estou fechando aqui um relacionamento aí com o Multishow e os canais do Globo Sati. Então, assim, o mais interessante do curso de palco digital é as técnicas que trazem a expertise, sabe? São as técnicas ali de gatilho mental, identificação do target, sabe? Você criar a persona do público alto. Isso é fantástico, isso é fantástico. Eu tinha ali um conhecimento da comunicação, que foi onde eu fiz a faculdade. Eu já fui designer gráfico, o conhecimento que eu tive de cima do palco, dos bastidores. E o que eu aprendi no palco digital foi um casamento perfeito. O legal é você pegar todas as informações que você vai ter ao longo da vida, ao longo do processo, seja no curso, seja na estrada. Você vai agregando essas informações para as suas necessidades. E aí, onde o casamento vem, é onde a coisa acontece mesmo. E aí, começou a rolar na televisão, começou a vir uns papos assim. Nossa, pô, o moleque desceu na periferia ali. Tá, tô fazendo tal coisa. Foi, recebi a mensagem desse tipo, né? Eu ainda tava lá na periferia. Depois me mudei aqui pra Santos, mais próximo do estúdio, onde faço as gravações e tal. E aí, o trabalho também não parou por aí. Chegou na televisão, a coisa crescendo. Meu trabalho acabou chegando nas mãos do maestro Jânio Santoni, que é um dos maiores nomes da produção da música sertaneja no Brasil. O Jânio Santoni produziu todos os discos do Daniel, Riqueli Renner e tudo mais. E aí, eu fui convidado pra produzir a parte audiovisual de uma dupla que ele tava lançando, Bruno e Santoni. Aí, eu fui lá, produzi o clipe. Ajudei ali, muita coisa também na parte de impulsionamento. As técnicas de impulsionamento que o Vinícius ensina foram essenciais pra isso. O meu videoclipe, o primeiro videoclipe da minha banda, uma banda de rock, que o rock não é a bola da vez há muito tempo. Uma banda pequena, sem dinheiro. Nós temos um videoclipe, pô, em uma semana a gente já passou de 10 mil visualizações. Sabe, em um mês a gente já tava com mais de 20 mil visualizações. Depois o clipe entrou pra TV, né? Na época ali, uma banda de São Miguel, uma banda que também tava galgando ali um espaço legal, lançou seu videoclipe e já tinha passado mais de dois meses e tava ainda com 12 mil visualizações. A diferença é como você impulsiona, né? Você identificar o seu target direitinho pra que tenha um retorno bacana. E isso fez, poxa, muita diferença no meu trabalho. E aí, quando eu fui gravar, produzir lá com o Jean Santoni, a gente conversava a respeito de posicionamento, como isso atingia cada vez mais e tal. Lançamos o clipe e no Facebook ali passou de 100 mil visualizações esse clipe. E como era um cliente com um poder aquisitivo maior, eu investi muito no videoclipe, sabe? Nem visei tanto o meu retorno financeiro, visei o retorno profissional. E aí eu peguei esse videoclipe e levei pra VEVO. E lá na VEVO, consegui uma entrevista na VEVO. E na hora da entrevista, o grande diferencial foi o meu conhecimento de marketing digital. A VEVO é 100% digital. O conhecimento que eu tenho de marketing digital fez toda a diferença. E isso tudo, tudo, tudo de marketing digital eu aprendi foi no palco digital. Eles mal precisaram explicar o que era a VEVO. Eu já entendia o serviço deles, já entendia o que eles faziam, já sabia como executar. A gente discutiu, assim, por horas marketing digital. E foi muito bacana. A VEVO era presidida pela Universal Music e a Sony Music. E eu tava ali falando com os coordenadores a respeito do trabalho deles, eu compreendendo e eles gostaram muito daquilo. E eu saí de lá, achando que eu consegui vincular um videoclipe na VEVO, eu saí de lá com um contrato de dois anos de produtor agregador da VEVO. Hoje eu sou um produtor, um agente agregador da VEVO. Eu vou em eventos e tal, observar a banda, só produzir e lançar na VEVO. Na VEVO, na televisão, né, que já tenho um relacionamento com diversos canais. Dentro da VEVO a gente lança a parte do fonograma, no Spotify, no Deezer, assim como o Vinícius ensinou. Lá a gente lança por um outro canal, né, o Vinícius costuma trabalhar com a CD Baby. A VEVO tem uma parceria com a Ingrooves, que é uma gigante nesse segmento. E estamos lá trabalhando junto. As técnicas do palco digital proporcionaram, assim, abriram portas importantíssimas para mim. Depois disso, depois não, conjuntamente, né, o lance da VEVO, o Bozo Barretti, um dos maiores produtores do Brasil, o produtor que lançou Capital Inicial, Tim Maia, Xuxa, ele criou os discos da Xuxa e etc. O Bozo Barretti, ele chegou até a tocar no Capital, ele compõe músicas do Capital. As músicas mais famosas do Capital são tudo Bozo Barretti. Um cara fantástico. Conheci o meu trabalho. Eu sou um multi-instrumentista, toco alguns instrumentos étnicos, né. Eu pesquisava muito, assim, música regional e instrumentos étnicos. E eu toco o Saltério das Montanhas da Palácio, na minha banda. E com essa propagação toda, o meu trabalho também, na minha banda, rodou. E conheci o Bozo Barretti. Ele me convidou para ir nos maiores estúdios do Brasil, grava o disc. Você chega lá, tem uma parede só de troféus do Grammy Latino, nesse estúdio. O Paulo Ricardo grava lá. Quando eu fui lá, o Thiaguinho estava lá. E eu fui convidado para gravar uma música com o Bozo Barretti para a novela Velho Chico, da Rede Globo. Gravamos uma música para a trilha sonora da novela. Foi uma experiência fantástica, fantástica. Dino, o Dino Verdade na bateria. O Bozo Barretti no teclado. Murilo Lima no vocal. Murilo Lima foi vocalista do Capitão Inicial, no período que o Diogo do Preto não estava. Foi vocalista do Rúcula também. Geraldo Vieira no contrabaixo. Pô, Geraldinho, contrabaixista do Raul Seixas. Belchior. Arrigo Barnabé. E eu lá no meio tocando com esses caras. Eu saí de lá do fim de São Paulo, uma área desassistida. Cara, foi a informação é o bem mais precioso que você possa ter. Você partilhar sua informação, seja de forma gratuita ou de forma paga, uma das duas formas como o Vinícius faz é uma atitude nobre. O Vinícius poderia ter pego a informação que ele tem e construído um projeto dele. Assim como ele já teve uma banda, ele poderia pegar uma banda nova e colocá-la num patamar lá em cima, acima de todo mundo. No entanto, ele partilhou isso. As aulas gratuitas dele fizeram toda a diferença pra mim. Comecei os meus trabalhos com as aulas gratuitas, depois que eu fui pro curso pago. E cada centavo investido teve um retorno mais que o triplo, sabe? Então, hoje, eu analisando a minha história, de onde vim, onde estou, estou aqui com a minha esposa, que está bem, de saúde, está ainda em tratamento, mas está cada vez melhor, meu filho, minha filha, a gente morando em Santos. Poxa, a gente está aqui em Santos, um lugar maravilhoso. Viemos pra cá, pro tratamento do meu filho aqui, era o ideal, o meu tratamento e pro trabalho, o estúdio aqui. Estamos num lugar maravilhoso. Hoje, eu sou a rimo da minha casa, sustento a minha família, através do meu trabalho como produtor. E o meu trabalho como produtor, ele, muito, muito, muito desse meu trabalho, foi aprendido ali no palco digital. Foi compreendido, foi formado dentro do palco digital. O palco digital fez muita diferença. Então, eu decidi mandar um e-mail pro Vinícius, agradecendo ele por esse projeto. E ele acabou me convidando aqui pra dar esse depoimento, que com muita honra aqui, estou gravando esse vídeo. E, se for pra sintetizar toda essa ideia, eu diria que é o seguinte, quando falaram, nossa, você vai viajar pra Santos? Você não tem um parente em Santos? Você está começando o seu trabalho aqui em São Paulo, vai pra Santos? Por quê? Aí eu falei, por que se for pra sofrer nessa vida, que seja de frente pro mar? E no meu trabalho é a mesma coisa. Hoje, eu estou aqui de frente pro mar. Estou cada vez mais entrando nesse mar que eu tanto quero estar, que eu almejo estar, entendeu? Eu vim de lá, numa área de sofrimento cultural. Tem diversos artistas ali se juntando pra criar um movimento, uma resistência cultural, mas ainda falta muito incentivo público, muito incentivo privado. Ainda, eu ainda realizo diversos eventos, praticamente um mês por mês, lá em São Miguel Paulista. É muito difícil levar galera pra lá, galera que é ir pro centro de São Paulo, a galera que quer ir pra zona ali, onde tem a Vila Madalena e coisas do tipo, o Augusta, não querem se dirigir até São Miguel Paulista, mas tenho conseguido, tenho realizado um trabalho junto com a VEVO lá em São Miguel, chamado Musicorama VEVO Fest, que realizo em diversos lugares, um deles é em São Miguel Paulista, que é um evento pra observar novos artistas e produzí-los, a fim de trazê-los pra VEVO, pra televisão e etc. E é isso galera, quem quiser saber mais do meu trabalho, a minha banda se chama Primitiva Sociedade Romântica, temos o site primitivasociedade.com.br, mas as atualizações acabam sendo pelo Facebook, até o site se atualizar, no Facebook vai rolando tudo, né? Primitiva Sociedade Romântica, o selo é Musicorama Music Records, a produtora de vídeos é Rediu de Filmes, só pesquisar o site, no Facebook, tá tudo lá, os vídeos que tenho produzido, as bandas que tenho produzido, tá tudo lá. Vinicius, obrigado demais por tudo, pelo ensinamento, muita, 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 muita coisa que eu sei, que eu uso no meu trabalho, foi adquirido através do seu conhecimento, partilhado ali conosco, tanto no material gratuito, as coisas que você posta no seu blog, fantástico, desde ali de técnicas, de como você vender bem o seu merchandise, até como você fechar shows, li todas, reli todas, debulhei todas e apliquei todas. É um material muito rico, material fantástico. E galera, estudem, peguem esse material, peguem a experiência da estrada, façam esse casamento e pau no gato. Vamos todo mundo viver aí os nossos sonhos. Ah, e essa aqui é uma camiseta do nosso patrocinador, nossa banda hoje tem patrocinadora, Santo Rock. Nós estamos já com alguns apoios, apoio de luteiria, apoio de camiseta, apoio de estúdio, tudo isso você vai galgando através de um bom trabalho divulgado. As marcas querem saber a respeito da exposição da marca. Eu vou te apoiar, vou te patrocinar, mais a exposição da marca. Quem vai ver, onde será vinculado. Essas são as técnicas que o Vinícius ensina. As técnicas de divulgação, persuasão, para você divulgar a sua banda, você pode divulgar também outras marcas. Essas marcas pagarem para você divulgá-las, seja com produtos, seja financeiramente. Isso também ajuda muito no trabalho. Isso é bem legal, é bem legal. Utilizem esse material, absorvam o máximo possível. Transformem esse material em uma formação, não em uma decoração. Não decore esse material. Absorva ele, compreenda ele e use ele que você consegue ter grandes resultados. Agora, para o ano que vem, nós estamos agenciando, estamos fechando uma turnê na Europa da nossa banda. Estamos já conversando com alguns países para fazer uma tour pré-europeia nossa, de dois ou três meses. A coisa só tem a crescer. O palco digital cresceu muito, muito até, muito além do que eu achava que cresceria. No começo, eu falei, pô, bacana, vou aproveitar enquanto dure, porque, de repente, eu falo assim, putz, o bagulho está crescendo, eu vou lançar a minha banda aqui e parar de contar o segredo. Não, o negócio cresceu cada vez mais. O Vinícius tem lançado sempre material novo. Enfim, obrigado demais, Vinícius. Tamo junto. Quem quiser tirar dúvidas, quiser falar comigo, só vai procurar no Facebook. Meu Facebook ali é Digão de Sales Monteiro. Só vai pesquisar lá. Estou lá nos grupos do palco digital. E é isso aí, galera. Valeu. Tchau.